De volta com o programa que faz a sua cabeça. Vamos continuar com os mitos e as verdades sobre os cabelos com o Harry Stylist Rodrigo de la Lastra. Rodrigo, continuando a nossa história aqui do mito e da verdade. Os fios ficam de fato mais brilhantes quando lavados com água fria? Mito ou verdade? Verdade. Estou perdido, só lavo com a baquete. Verdade. Na verdade, como que funciona? O cabelo é uma escaminha de peixe. Eu vi outro dia o negócio do microscópio, é isso mesmo. É, um monte de escaminha, tipo um telhado de casa, uma escama de peixe, etc e tal. Então, tudo que você põe água quente, dilata. Então, o que é o brilho no cabelo, na verdade? Se você pega uma parede totalmente reta, ela vai refletir mais a luz. Se você pega uma parede cheia de granulado, a luz vai bater e vai se espalhar. Então, o que faz refletir a luz, ter mais brilho, é o quanto mais reto tiver. Então, quanto mais fechadinha tiver as escamas do cabelo, mais brilho vai dar. Então, quando o cabelo está ressecado, quando ele está lavado, foi lavado com água quente, a água quente faz o que? Dilata. Então, aquela água quente dilatando o cabelo, as escamas abrem um pouco mais e reflete menos brilho. Reflete menos luz, dando menos brilho. Entendi. Então, a água fria realmente dá mais brilho para o fio do cabelo. Outra, usar boné agrava a queda dos fios? Mito ou verdade? Verdade. 100% verdade. Olha. Porque o cabelo, ele precisa, o cabelo é assim, o couro cabeludo tem vida, né? O bulbo, capilar, etc. O fio não tem vida. Ele não tem vida, mas ele sai de dentro do local que tem. Então, quando você, por exemplo, coloca o boné, você abafa. A maior causa de queda hoje é a oleosidade que tem no couro cabeludo. Aquela oleosidade que vai prejudicar o fio. Então, quando você coloca o boné, você abafa o cabelo, então o cabelo fica com mais oleosidade, danifica mais o couro cabeludo, o cabelo não respira. Então, verdade. O boné faz cair mais cabelo e é totalmente prejudicial. Inclusive, aqueles homens que tem aquela coroinha atrás, às vezes coloca boné para ajudar, eu não aconselho. Outra coisa que eu ouvi falar. Dormir com o cabelo molhado, de fato, faz com que acelere a queda? Mito ou verdade? Verdade. Olha. Verdade. Por quê? O cabelo molhado, quando você molha alguma coisa, ela fica mais sensível, né? Então, por exemplo, se você quer, não sei, pega um pedaço de madeira fininho, maleável, se você molha, você consegue quebrar ela mais fácil, rasgar, e se ela está seca, ela é mais dura. Igual o vime, que você faz aqueles móveis de vime. Tudo que você molha, fica mais mole, né? Então, a água vai fazer realmente com que o cabelo embarasse mais, quando o cabelo fique mais sensível. Então, realmente, você dormir com o cabelo muito molhado, danifica. Um conselho que é muito importante é, vai dormir com o cabelo molhado, não tem opção, faz uma trança grossa. Divide o cabelo todo em três, faz uma trança aqui do lado, assim, bem de qualquer jeito, só para o cabelo não embolar enquanto você dorme. Coloca o elástico na pontinha e dorme com ele úmido. Agora, é óbvio, isso não é uma rotina. O cabelo úmido e todo com trança também vai danificar o cabelo com o período. Isso é uma exceção. Um dia ou outro que você precisa dormir com ele molhado, tentar não dormir com ele solto. Faz uma trança... Por que é que precisa dormir com o cabelo molhado? Porque o cabelo da mulher, ele demora para secar. Não é o cabelo da gente. O cabelo da gente, a gente sai do banho... É secador, cabelo. Ah, só é secador ou nem passa. Às vezes você só seca bem com a toalha, dez minutos ele está seco. Só para você encostar no travesseiro, já secou. O da mulher não, é comprido, retém muito mais água e umidade. Outra. Cabelos brancos são mais rebeldes? Mito ou verdade? Verdade. Verdade. Infelizmente para as clientes e felizmente para os cabeleireiros. O cabelo branco, ele é mais rebelde. Ele é um cabelo que ele perdeu um pouco de matéria, ele perdeu pigmento. Então é um cabelo que fica mais ressecado mesmo. Imagina um galho de uma árvore. Você pega um galho de uma árvore, quando ele está verdinho, ele está mais mole, né? Quando ele fica seco, quando ele não fica duro, você faz assim, ele até quebra. É mais ou menos essa a teoria. Não tão assim, mas é mais ou menos essa. Tem que ser uma analogia para a gente poder entender. O cabelo, ele perde matéria, ele perde pigmento, ele vai ficando mais rígido. Mas isso acontece com o corpo humano todo, né? Os velhinhos já perdem elasticidade, tem que sempre manter. E no caso do cabelo, não tem jeito. Estou perdido. Outra coisa que eu ouvi falar. Como eu nasci numa cidade praiana, a gente ouvia muito uma história de que a água do mar é bom para cabelos oleosos. Mito ou verdade? Na verdade é mito. Não é bom para cabelo oleoso. Só que as pessoas têm uma ideia, eu demorei para responder, porque assim, entre aspas, ele é um paliativo. Ou seja, a água do mar vai fazer o que? Vai ressecar. E na hora que resseca, o cabelo fica, ah, ficou bom, meu cabelo não está oleoso. Mas você imagina o seguinte, se você tem uma pele oleosa, a água do mar vai ressecar também sua pele. Só que não é a forma correta. Você tem que passar alguns cremes específicos para conter essa oleosidade e assim por diante. Então, se você tem um cabelo oleoso, a água do mar vai ressecar, a gente não quer que o cabelo resseque. A gente tem que controlar a oleosidade. Então, a água do mar, ela é prejudicial. Inclusive, se você deixar o cabelo com a água do mar e ficar muito tempo no sol, o cabelo fica queimado, inclusive. Então, a água do mar, ela realmente tira a oleosidade do cabelo, mas de uma forma errada. Seria a mesma coisa que você fala assim, ah, minha pele é oleosa. Ah, então eu vou pegar uma navalha e vou raspar na pele que daí sai a oleosidade. Não tem cabimento uma coisa dessa. Então, a mesma coisa a água do mar. Ah, meu cabelo é oleoso, então eu vou passar algum tipo de ácido diferenciado no cabelo. É a mesma coisa, vai prejudicar. O sal com a água do mar não é o que é bom para tirar a oleosidade. Ele tira porque ele resseca, e não porque ele é bom para tirar. Bom, olha, eu espero que o Rodrigo tenha tirado algumas das suas dúvidas, bonitinha. Você também é bonitão, que também é filho de Deus, eu falo sempre isso. Com a história dos mitos e verdades, quando a coisa é ligada ao cabelo. E disso ele entende mais do que todo mundo. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a você também. Queria mandar um abraço só para uma amiga minha. Manda! Muito importante. Gílian Borges, muito obrigado pelas nossas parcerias. Eu estou fazendo uma revista, que é uma revista de referência para profissionais de beleza. Que futuramente a gente vai comentar. Então, muito obrigado, Gílian, pela nossa parceria. E muito obrigado a você por esse espaço. Gílian Borges, um abraço. Obrigado. Obrigado. Esse é o Harry Stiles Rodrigo de la Lastra. E eu também vou te dar a minha revista para você ler. Você vai gostar. Esse é um prazer. E de cabelo também. Que bom. Obrigado.